Oi, meu papéis, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao comeback do Victon Que eu esqueci de reagir ao comeback deles Mas vamos lá, que é com Virus 1, 2, 3 e... Fui Meu Deus, ele é lindo com esse cabelo rosa. Ele tem linhas. Você tem noção disso, gente? Que ele tem linhas. Gente, que diferente. Nossa. Uma baladinha, gente. O Hansê cantando. Ah, não é o Hansê cantando, não. Que susto. Que susto. Meu Deus. O melhor rapper dele? O melhor rapper dele? O melhor rapper dele? Gente, que música. Que homem, gente. Que homem. Nossa, gente. Eu adorei esse refrão. É muito diferente. Gente, o grupo cada vez diminuindo, gente. Estou indo para o exército. Gente, que música gostosa. Adorei, adorei. Nossa, gente. Ele está cantando muito. Eu estou tão feliz. Você não tem noção. Porque ele nunca tem linha direito. Mas o que vem agora, hein? O que vem agora, hein? Vocalista da reação, hein? Nossa, essa música. Nossa, essa música é a mais diferente que eu já vi deles, hein? Ai, arrasaram. Arrasaram. E os cenários estão lindos, lindos. Arrasaram. Uh, arrasaram. Viruses. E tem mais. E tem mais. Meu Deus Meu Deus, que final foi esse? O que isso tem a ver, gente? Será que há alguma teoria para o próximo comeback? Ai, meu Deus Mas, gente, vamos falar da música Que música perfeita, gente De primeira impressão, eu fiquei chocado Com o estilo da música Porque eles sempre lançam uma música bem Uh, agitada Essa é, mas é contida, sabe? É diferente Mas eu não sei explicar de direito Mas a música é muito boa O rap do Hans é Jesus Eu não sei qual é o melhor rap dele Que cada música ele se supera mais ainda Mais ainda Mas eu adorei tudo do início ao fim E o grupo está diminuindo, né, gente? Eles estão indo para o exército, né? Já foi um, né? Agora eu não sei qual é o próximo Mas o grupo está diminuindo e dói o coração Porque vai demorar para ver todo mundo junto de novo Mas então foi isso, gente O vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever E deixar seu like E me seguir em sociais Beijo, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.